O nosso relógio vai correr, se demorar vai me perder Diz pra mim amor que não vais desistir de mim O amor de longe sorriu pra mim É complicado ser feliz Então se for pra ser, vai e me diz Amor, sabe que eu te escolhi Você tem a chave daqui Você destrancou e bagunçou Tudo dentro de mim A saudade só aumenta o teu cheiro A distância não vence o teu beijo Estou aqui pensando em você Não faz doer Não faz doer Um amor de longe sorriu pra mim É complicado ser feliz Então se for pra ser, vai e me diz Amor, sabe que eu te escolhi Você tem a chave daqui Você destrancou e bagunçou Tudo dentro de mim A saudade só aumenta o teu cheiro A distância não vence o teu beijo Estou aqui pensando em você Não faz doer Não faz doer A saudade só aumenta o teu cheiro A distância não vence o teu beijo Estou aqui pensando em você Não faz doer Doer Não faz doer Não perca tempo com mentiras Deixe ele amor e fique aqui de vez Pegue um cigarro e um isqueiro Deite na minha cama e fique aqui de vez Eu não quero te perder Como amantes nosso amor só faz crescer No meio de tantos beijos O seu beijo vale mais Dentro de muitos abraços O teu cheiro é o único que me atrai Dentro de muitos olhares Eu vejo você aqui Escute a minha voz Eu quero você pra mim Escute a minha voz Eu quero você pra mim É o presidente da seresta Eu não quero te perder Eu não quero te perder Como amantes nosso amor só faz crescer No meio de tantos beijos O seu beijo vale mais No meio de tantos beijos O seu beijo vale mais Escute a minha voz Escute a minha voz Eu quero você pra mim Eu quero te perder Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que você entende bem Você me foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha mão na minha mão Minha mão na lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija Minha boca Minha mulher Minha menina Me ensina Se vida louca Teu olho piscina Minha folga Faz boca a boca Renova Minha rima Vem de carro Que eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes Vem ao mundo Me encontro É que eu te amo Nem te conto Não Não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei, cigano, nomad Desculpa esse meu jeito Sou rei Mas hoje é por você Que eu canto É por você Que eu canto Sei que cê me quer tão bem Maria leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão linda, tão louca Minha grande amiga Depois de você As outras são outras Cê tá fundida Vamos fazer amor Vou cantar Sertanejo antigo Beija na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Paparapá Paparapá Pararum, pararum, parará É o rio meu falando de amor Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto a falta de você A saudade, a dor que marca Eu preciso de você Ai amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero mais É o rio meu falando de amor Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto a falta de você A saudade, a dor que marca Eu preciso de você Ai amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero mais Hoje entendo Que terminar foi bem melhor Depois de tudo que me fez Estou tão só Eu já nem sei Eu já nem sei mais quem sou Em você enxerguei o amor E me enganei Eu tento não lembrar de nós Mas ainda ouço a sua voz Me diz como não pensar Como fui me entregar Difícil aceitar que acabou Comigo você só brincou Me deixou na solidão Você feriu meu coração Hoje entendo Que terminar foi bem melhor Depois de tudo que me fez Estou tão só Estou tão só Estou tão só Eu já nem sei Eu já nem sei mais quem sou Em você enxerguei o amor E me enganei Eu tento não lembrar de nós Mas ainda ouço a sua voz Mas ainda ouço a sua voz Me diz como não pensar Como fui me entregar Difícil aceitar que acabou Comigo você só brincou Me deixou na solidão Me deixou na solidão Você feriu meu coração Eu tento não lembrar de nós Mas ainda ouço a sua voz Me diz como não pensar Como fui me entregar Difícil aceitar que acabou Comigo você só brincou Me deixou na solidão Me deixou na solidão Você feriu meu coração Pra machucar Eu nunca quis pegar essa estrada E te deixar aqui Esperando por mim Eu te avisei Pra não esperar Pra não alimentar Esse amor Esse amor A porta ainda está aqui Mas não espere por mim Com a mesma flecha Que acertou meu coração A porta ainda está aí Mas não espere por mim Eu não vou sentir Aquela mesma paixão As feridas doem Quando estão abertas Lágrimas escorrem Quando o amor Espera 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 E te deixar Que acertar Que acertou Lágrimas 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 Se escorrem Quando o amor Espera 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 Estou Estou amando Você A cada dia Parece um sonho Esse teu sorriso Que me diz assim Que só Eu fui E sou o único Que te leva Até o céu Sei que vai ser pra sempre Você E eu Vamos falar de amor Me chama de bebê Me ama Eu quero ter você Na minha cama A nossa história O mundo Vai mudar Vamos falar de amor Me chama de bebê Me ama Eu quero ter você Na minha cama A nossa história O mundo Vai mudar Vamos falar de amor É o biel Vamos falar de amor, meu Vamos falar de amor Estou amando Você A cada dia Parece um sonho Esse teu sorriso Que me diz assim Que só Eu fui E sou o único Que te leva Até o céu Sei que vai ser pra sempre Você E eu Vamos falar de amor Me chama de bebê Me ama Eu quero ter você Na minha cama A nossa história O mundo Vai mudar Vamos falar de amor Me chama de bebê Me ama Eu quero ter você Na minha cama A nossa história O mundo Vai mudar Vamos falar de amor Vamos falar de amor Me chama de bebê Me ama Eu quero ter você Na minha cama A nossa história O mundo Vai mudar Vai mudar Vamos falar de amor Vamos falar de amor Me chama de bebê Me ama Eu quero ter você Na minha cama A nossa história O mundo Vai mudar Vamos falar de amor Vamos falar de amor Vamos falar de amor Desaparelhagem Esquita no ar Tocando só as balas Pra gente se amar Ou é O seu corpo Mexe comigo Ou é Você é tudo o que preciso Ou é O Dizif vai tocar Só pra gente se amar Só pra gente se amar Ah 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 Ele vai tocar Ele vai tocar Pra eu e ela se amar Ah 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 Ele vai tocar Pra eu e ela se amar Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor Do canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Ah 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 Se eu não te nasço de verdade Tá na minha alma que pode parar Eu quero a mãos Essa aparelhagens É Ah Tenho mil problemas Que é tome então Não me seja het году E só Cada vez volta o μέlot O que está a ponto de me quatar O Internacional Eu me expliquei Fete Eu lha Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando a minha chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de Que o seu call e melódia romântica Eu vou ver com o GZ que tocando Mas um momento pra nós Faz aparelhar de lá com o seu lançamento Em toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressa total No top, no corpo de erro Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado GZ revolucion Mulher que é brabo Canal das aparelhagens Tá estourado GZ revolucion Mulher que é brabo Canal das aparelhagens Tá estourado Grau, segue essa fita O baile tá lotado Cheio de novinhas Tá mil grau Segue essa fita O uísque tá de sobra Cerveja mais ainda Ai DJ, eu te avisei Ai DJ, eu te avisei Com os maninhos do rock Que vão comandar A pressão vai começar E o rock vai endoidar Com os maninhos do rock Que vão comandar A pressão vai começar E o rock vai endoidar E o rock vai endoidar MC Ronizinho do do batidão Bota o capacete Que vai a pedrada O rock vai endoidar E o rock vai endoidar Obrigado.